No caso dos prédios públicos, todos os setores administrativos da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão ficarão fechados nesta sexta-feira e voltam a atender normalmente na segunda-feira. Vamos saber agora como ficarão os serviços da área da saúde. Então, na área de saúde nesta sexta-feira, nós estamos reforçando o atendimento é no pronto atendimento 24 horas, nos casos de urgência e emergência, e a farmácia municipal que fica anexo ao 24 horas, atenderá normalmente de manhã, tarde e noite, dando retaguarda aos possíveis pacientes que se utilizarem do 24 horas. Então, o 24 horas e a farmácia municipal, os postos de saúde, retornam às atividades normal na segunda-feira. Já a coleta de lixo orgânico funcionará normalmente nesta sexta-feira. Apenas a coleta seletiva sofrerá alguma alteração devido ao feriado. Então, normalmente, mesmo nos dias de feriado, assim como a gente sempre fez, a coleta do lixo orgânico, ela acontece normalmente. É porque o material orgânico você não tem como deixar passar algum dia em virtude do risco que você tem de estar trazendo um acúmulo maior, que depois você não consegue dar conta, e também o problema que traz para os moradores, que esse é o principal motivo. Então, o lixo orgânico se dá normalmente a coleta amanhã. Apenas o reciclável, como o material reciclável é um material seco, ele não tem problema de ficar alguns dias armazenado, porque não é um material que vai trazer um cheiro, não vai gerar chorume nem um incômodo. Então, normalmente, quando tem os feriados, a Associação dos Catadores de Papel, até por um motivo, por ter medidas de economia, eles não fazem no dia dos feriados e fazem apenas na próxima semana. Então, no caso, amanhã, os bairros São Cristóvão e Industrial não terão a coleta seletiva. Porém, como a gente falou anteriormente, a coleta do lixo orgânico segue a programação normal.